Oi Alvin galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo já está disponível agora com 50 cópias beleza pessoal quer ter a chance de estar ganhando Roblox aí no canal fácil deixa o like nesse vídeo comenta a palavra nick coloca o seu nick do Roblox clique embaixo do vídeo aí e entra no meu grupo do Roblox, fazendo isso galera você tá concorrendo Roblox toda sexta-feira, quer aumentar sua chance? comente mais vídeo, dê like mais vídeo porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, beleza? muita gente já ganhou e você pode ser o próximo faz os passos aí que você tem chance e se você quiser ganhar Roblox só assistindo inscreve no canal da Lê lá você assiste as lives, ganha ponto e toca pro Roblox, canal da Lê descrição do vídeo faço live lá todos os dias também galera, pra pegar esse cabelo nesse mapa, vou entrar aqui e vou explicar, galera esse mapa é o mapa de clique aqui você vai clicando aqui, mas não é com os cliques que você vai ganhar o item os cliques é pra você tá comprando pets aqui ó, beleza? você vai comprar um pet e o pet vai te ajudar a ganhar ponto mais rápido que é esse ponto de relógio aqui também tem tipo um bônus galera que você pode tá coletando aqui ó você vem aqui, coleta essas coisas aqui e vai aumentar o seu bônus aí ó, tá vendo? Vai aumentando tá vendo aqui o bônus aí pra você aí de cliques e de relógio, beleza? então é isso galera, você consegue tá liberando novas fases ali consegue tá comprando pets novos lá, beleza? então é isso que você tem que fazer ficar clicando aqui ó vai clicando, deixa eu ver que tem umas quest aqui ó tem umas missãozinhas aqui conforme você vai jogando ó vai liberando aí e você ganha pontos também aqui também, beleza? aqui também deixa eu ver quando a gente entra a gente consegue resgatar aqui ó os cliques e... deixa eu ver só isso mesmo galera não tem mais nada e o item que chegou é esse cabelo é 1.35M para resgatar juntou 1.35M clica aqui revendico o item tem outros itens aqui também esses dois cabelo feminino e esse é o novo que acabou de chegar vou tá deixando todos os links aí galera na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui, adios e tchau